Fala galerinha, tudo certo? Tudo tranquilo? Olha só essa questãozinha de quantidade de movimento, melhor, sistema isolado. Vamos lá. Um patinador desatento, de massa 60 kg, movimenta-se a 2 m por segundo. Em um determinado instante, ele se choca com um latão de lixo completamente cheio. Após a colisão, o latão é arrastado por alguns metros. Beleza, até aí tranquilo. Sabendo que a massa do latão é de 20 kg, determine a velocidade do conjunto. Que conjunto, professor? Patinador-latão. Após a colisão. Bora lá. Isso aqui é um sistema isolado, coisa simples. Vem comigo. Bora lá. Então, olha só. Vou chamar o patinador de A e vou chamar a massa aqui, o corpinho, que seria o lixo, de B. E vamos colocar as informações. Massa do A, 60 kg, velocidade 2 m por segundo. Já o latão de lixo estava parado. Estava parado, cara. Então, a velocidade é zero. A massa vale 20. Isso antes. Antes da colisão. Beleza. O que aconteceu depois da colisão? Sabendo que o latão foi arrastado pelo patinador. Então, os dois vão se movimentar como? Juntos. Então, agora eu tenho patinador, latão de lixo, com a mesma velocidade. Por isso que eu coloquei que a velocidade de A é igual à velocidade de B, que eu vou chamar daqui para frente só de V. É a mesma para os dois. E eu posso imaginar que o sistema é composto pelos dois corpinhos, A e B. Eu coloquei massa de A mais massa de B. Bom, segunda parte agora. Vamos equacionar essa paradinha aí. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois do sistema. Sistema formado por dois corpos. O que é quantidade de movimento, professor? É massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade para cada um dos corpos pertencente ao sistema. Então, bora lá. Massa do A, velocidade do A. Massa do B, velocidade do B antes. É igual à massa do A, velocidade do A depois, mais a massa do B, velocidade do B depois da colisão. Só que o corpinho A e o corpinho B estão juntos. Estão com a mesma velocidade. Então, esse segundo membro, eu posso dar uma mexida para deixar mais tranquilo aí. Beleza? Vamos substituir? Massa do A, 60. Velocidade 2. Massa do B, 20. Velocidade 0, porque o latão está parado. Depois, tanto o A quanto o B com velocidade V. Efetuando os cálculos, vai ficar 120 mais 0, que vai dar 120. 60 mais 20, 80. Beleza? Passamos, então, 80 dividindo. Fica 120 por 80. Velocidade, então, 1,5 metros por segundo, que nos leva à alternativa D de dado. Tranquilo, gente? Questãozinha simples. Coisa fácil. Aplicação direta da fórmula. Não tem coeficiente de restituição. Coisa simples, hein? Não vai errar esse teste, não. Abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri